Você não vai sair, vou falar agora. Se baseia no retorno para ver se a pasta é bom. Se baseia no retorno para ver se a pasta é bom. Se baseia no retorno para ver se a pasta é bom. Se baseia no retorno para ver se a pasta é bom. Se baseia no retorno para ver se a pasta é bom. Se baseia no retorno para ver se a pasta é bom. Se baseia no retorno para ver se a pasta é bom. A pasta é bom. Se baseia no retorno para ver se a pasta é bom. Se baseia no retorno para ver se a pasta é bom.